Marcos, tô batendo uma água aqui, pra tirar a sujeira do cachorro, os caras vêm aqui amanhã, né? Ó, isso aqui, cara, é a borracha antiga, que não tem, ó, tá completamente ressecada e nunca, tá aqui há 23 anos, né? Ó, você aperta aqui um pouquinho, você já vê o jogo, porque elas sem pressão, né? Aqui, é o que eles trocaram, né, ó, e aqui, ó, tá vendo que o vidro, ele é mais curto do que a estrutura, do que o local, né? E aí você coloca a mão aqui, ó, você vê zero de borracha, zero, 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 zero de borracha. Aí aqui embaixo, as borrachas de 23 anos já, ó, solta completamente. Você viu que eu não fiz força alguma, né, ó? Não fiz força alguma, essa parte aqui, ó. Aí, aí não tem como, né? Aí, ó, só pra finalizar. Esse aqui é aquele vidro que você já identificou, que ele é menor do que o tamanho, né? Ó, vou virar aqui pra ver os dois lados, tá vendo? O vidro é menor do que o tamanho, certo? E aí o cara coloca, só pra esconder, o cara colocou a borracha aqui, que é pra esconder o buraco, cara. Olha que absurdo, né? E essa aqui, o cara teve a manha, ó. O cara colocou no gradil, cara. No gradil. Essa é a firma que o engenheiro assinou, que tá beleza. E aqui, ó. Essa parte de borracha que você tá vendo aqui, é a borracha do lado de fora. Entendeu? Ela completamente desgrudou, do lado de fora, ó. E aí os caras metem as borrachas aqui, dessa forma aqui, completamente inexplicável. Olha, no vidro, no vidro, no vidro. Amanhã a gente mostra isso pros caras. Tá bom, abraço.